Moradores do Distrito de Potunduva e da Vila Ribeiro começam nessa quarta-feira, dia 30 de dezembro, a utilizar o sistema integrado no transporte público coletivo. Os passageiros que descerem no terminal urbano e precisarem de outro ônibus, não terão que pagar duas tarifas, como ocorria até ontem. Após dois adiamentos, a integração no transporte público coletivo teve início. No caso do Distrito de Potunduva, os habitantes poderão optar pelo auto-ônibus Macacari, que cumpre o trajeto pela estrada rural Amaralina ou pela Viação Jauense Limitada, que faz a linha pela vicinal José Maria Verdini. Os ônibus das duas firmas descerão no terminal, que foi adaptado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Já os moradores da Vila Ribeiro continuam pegando o ônibus pela Viação Jauense, que detém o direito de exploração da linha. As tarifas seguem em R$ 3,00, mas podem haver reajuste quando as empresas apresentarem a nova planilha de custos o ano que vem. O diretor administrativo da rodoviária fala. Na verdade, foi feita uma separação, uma roleta separada, para quem vem do Distrito e do Vila Ribeiro, para que eles possam fazer essa embarcagem. E qual é a sua expectativa, né, a Prefeitura, tanto aqui rodoviária, para esses integrantes, né, para esses passageiros? Com certeza vai melhorar, né, já está melhorando. Isso já era um projeto que veio de lá de trás. O que estava faltando era as duas empresas se conversarem e se acertarem para poder sair, né. A Prefeitura já tinha feito estudo e já tinha autorizado a fazer. Não, por enquanto está tudo em ordem, né. Apesar de que, eu acho que em uns seis meses vai continuar assim, depois vai ser a bilhetagem, né. Aí não vai ter necessidade mais de ter essa separação. Quantas pessoas por dia passam por aqui? Aproximadamente umas 5 mil pessoas. Deva, e sobre os ônibus intermunicipais, né, que muitos passageiros nessa época do ano, como que está? Na verdade, agora no final do ano aumenta a população, né, os usuários. Então, com certeza aí vai dobrar. Música Música